Tá filmando já? Tá, mas só para de foco. Aperta aqui até o meio, até o meio só. Olá pessoal! Você segura, só até a metade. Aqui. Agora está focado. Ok. Bota para filmar. Tá filmando já? Olá pessoal, eu sou o Estefano. Olha só, esse vídeo é especial para demorar os 100 mil inscritos, gente. Eu estou fazendo churrasco com meus amigos aqui. Queria fazer um churrasco com cada um de vocês. Infelizmente não dá. Tá bom? Mas eu estou fazendo churrasco com meus amigos para comemorar essa marca maravilhosa. 100 mil fucking inscritos. Puta que pariu. Mas eu queria dar um recado antes. Vai ter álcool nesse vídeo. Se você tem menos de 18 anos, não beba. Então não perca seu tempo comentando aqui. Nossa, Michael, você tem crianças assistindo. Você está bebendo. Foda-se. Foda-se. Eu tenho 29 anos nas costas e eu estou falando para crianças com bebê. É isso aí. Então olha só. Eu espero que você goste do vídeo. Vou mostrar um pouco aí de como está sendo a festa. E é isso aí. 100 mil, velho. 100 mil. Isso é um momento ímpar. Não é você que já está fazendo ele ou não? O mestre pegou meu local que sou eu para falar alguma coisa, né? Você não pode não. Sou eu. É o quê? Você está filmando mesmo? Estou filmando mesmo. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, desgraçado. Vai, filha da puta. Quantos anos você tem? Fala para mim. Desgraça. Cadê o copo? Cadê o copo? Cadê o copo? Mostra o copo aí, mostra o copo aí. Tomar no cu. Figa da puta. Capitão nervoso. Capitão nervoso. Então, agora estou aqui com meus amigos. E aí, cara? O que você acha aí? 100 mil inscritos aí agora, velho? 100 mil inscritos, vou falar a verdade. Para mim é uma grande bosta. Uma merda. Foda-se. Ninguém assiste essa porra mesmo? Foda-se. Ô louco bicho, quem sabe faz ao vivo. Olha aí, bicho. Olha os caras. Dá para o cinzeiro aí. Vigiu o saco. Botou o cinzeiro aqui, só para o cinzeiro. Não, não, não. 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 Meu amigão aqui, Leonardo. E aí, cara? Pô, e aí? Você está feliz? 100 mil inscritos, cara? Grande merda, amigo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tá filmando, velho. Tem gente com milhão, velho. Porra, velho. Olha a salva ali. Salva na Rua Elete. A salva. Cadera, bicho. Cadera. 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 Cadera, cadera. Cadera. Não sei, antigamente, quando eu bati. Não, não. Não, não. Eu não sei. É, antigamente, quando eu... É, Timurá. Princesa. Eu mando um beijo para ela. Ela é linda. Não, não. Não, não. Tiago, Tiago, Tiago. Porra. Aí, aqui, cara. E aí? 100 mil inscritos, cara? E aí? O que 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 você faz? Você faz canal para filme, né? Para... Não, espera aí. Olha. Olha. Não sei. Será que você nunca viu nenhum vídeo, não, velho? Não. Porra. Agora ele tá mal. Tá, não. Deixa eu ir no próximo aqui. Foi mal. Mestre Cami veio tomar água. Tira o bonézinho dele. Tira o bonézinho dele, por favor. Bonézinho. Mestre Cami. Mostra pra eles. Olha. Olha o book. Olha o book. Olha o book! Olha o book! De novo, seu capit. Pra você ficar mais forte. Mestre Cami. Assucinou, Ney. Tá mais. Assucinou, né? Ele tá curtando. Assucinou, Caí. Nem ele tá curtando, velho. Olha, irmão de careca aqui também. Aqui, ó, amigaco aqui, ó. Ano já. E aí? E aí? Manda arrecador em 100 mil inscritos, velho. Da onde? Do canal, velho. Vá no Nerd? 5 mil reais, Tamiru tá devendo, ó aqui ó, lá no baiano, ó, é KD hein, Tamiru, ó, 5 mil reais, a sua faculdade era de capoeira, taekwondo e kung fu, cumprimento, cumprimento, osso? Cadê, mostra a sua tatuagem aí, não é aquela manga, esquece old school, história do Brasil, mano, aqui ó, entrou pra esse cabrão, chegou pra catequizar os índios, junto com o Salmo aqui ó, aí depois ele, aqui ó, chegou na minha mãe véi, quem dera Eu ia tatuar do lado do meu coração, Salmo aí, olha aqui ó, olha o tatuadão aqui ó, Quem? Tatuandão aqui ó, é uma manga de camisa, eu comprei uma manga de camisa desenhada, que vem até aqui, deixa eu ver da perna aí, aqui é tatuagem nerd, isso aqui ó, é imbecil que tá tatuando coisas de jogo, imbecil, 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 Resident Evil, Giz of War, joguinho, porra, aqui ó, outro pedaço de bosta tatuado também, tatuagem, 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 Por aí vai! Manda nude! Tá aí, tá saindo aí! Cadê do braço, cadê do braço, cadê do braço, cadê do braço aí? Manda nude! Cadê não, 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 aqui é trabalho aí! E por aí vai né, cada vez mais! E aqui tu faz da minha mulher! Não é não! É corujita! Só tatuagem, só tatuagem! Mostra a sua cara! Mostra a sua! Mostra a sua tatuagem véi! Eu sou gordo cara! A sua tatuagem rapaz! A sua tatuagem rapaz! Mas eu sou gordo! A sua tatuagem rapaz! Mostra! Agora vai ter que mostrar! Agora mostra! Agora mostra! Ok, ok! Agora mostra! Ae! Rapaz ó! É maneiro! Filha da puta! Aqui ó, esse aqui, eu sei que me acompanha tem muito tempo, tá? Porra, fãs da! Ih! Manda é cada 100 mil inscritos! Vou defender aqui porque tu não falou mal assim, mas eu gosto pra caralho! Valeu cara! Ó! A sua entrada aqui ali é filé, mas depois eu fecho a página! Filé! Tá bom! Dá pra ver mais depois! Dá sim, moleque! Dá sim, moleque! Dá sim, moleque! O que você quer? O que você quer? É! É rolar aquela agora! Cê sabe né? Que é rolar aquela! Ia rolar aquela! Aquela do cara! Tanto sacanagem comigo! Tem aquele maluco agora! Porra, é porque o cigarro não cai na boca dele! Fala pra mim! Esse cigarro aqui, ó, desafia a gratidade. Bota de novo. Bota de novo. O que eu quero? É. Mostra pra ele o que é a coisa mais embaraçosa e humilhante, como é que você vai cumprimentar alguém. Agora ele já sabe, agora ele já sabe. O que é que todo homem quer, na verdade? Tentar, jogar, beber e coçar o saco. É isso aí. É isso aí. Nove são descidos. Namora com mais. Três. Já tentei, mas ele tem fruto. Não é legal. O problema é esse. Você estava louco. Se não fosse o Peru... É. Eu não... Consegui uma viagem pra Adoré. Quem vai dirigir? Adoré. Minha resposta. Por que que todo cantor de trânsito universitário canta fanha? Rapaz, isso é uma boa pergunta, né? É igual pra agora, né? É um segredo, é um segredo. Eu acho que é a característica da música, né? É um cantor de verdade, não vai sair um verdade. É que ele tá quase segurando o choro, tá ligado? Ele é um cantor universitário, centralista universitário. Aí ele já é triste por isso. Aí ele tá chorando. Ele chora, é verdade. Ele estuda muito? Ele estuda muito? Quem estuda o caralho, rapaz? Universitário estuda não, né? Nenhum universitário estuda. Mas ele não fez universidade não, ele só é cantor universitário. Rapaz, sabe o que rola no shopping universitário? Luxúria. Rola luxúria pra tudo quanto é lado, velho. Luxúria. Limão. Maionese caseira. E a mão do filho da puta. Calma aí. Peraí, peraí, peraí. Salmonela caseira. Maionese é um caralho. Limão. Como é? Mostra, mostra. Não, não, não. Calma aí. Passar uma careca. Bom? Vai lá, vai lá. É bom. Gostinho eu quero mais. É, eu vou provar também. Minha Nossa Senhora, velho. Ei, ei. Outro. Calma aí, calma aí. É, é, é. Só roubado. Só roubado. Só roubado. Deixa o cabelo botar a mão em cima. Calma, tem um ali que... É uma delícia. Você pode provar na sua casa, em qualquer lugar. Calma aí, só um minuto, só um minuto. Eu tenho que obrigatoriamente passar isso na maionese. Quer se mostrar? É, ele me quebrou. Vou parar. Não, não, não. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Flocos. É com flocos. Uma delícia. Aqui, ó. Dois amigões aqui, me ajudaram muito nesse trajeto. E aí, que, cara? Que que vocês acham aí de... Não sei nem quem é você. Olha aqui, ó. Você tá derretendo aqui! Trabou! Trabou! Que esse cara aí? Babou! Quem chamou esse cara pra ser raça? Você tá babando meu braço? Olha isso de outra! Ele tá pagando cerveja. Tá não, mano. Você tá pagando cerveja? É. Pô, então você é gente boa mesmo. É porque a gente é legal. É porque eu gosto. É porque eu gosto. É. É. Pudeu. Fecha. Essa pessoa... Eu não tenho. Essa pessoa aqui. Ela disse que ela... Ela acha... Que Aragorn... Era eu. Vai ficar aí. Os livros de Aragorn são melhores que os livros de Senhor dos Anéis. Eu deixo pra vocês debaterem isso. Eu vou começar. Agora, essa pessoa aqui, eu que vos falo, acho que os livros de Posse Jackson são melhores inscritos? Aqui, ó. São melhores inscritos que os livros de Harry Potter. Eu e a Brahma. Tá bom? Também deixo pra vocês comentários. É o que? É o que que é... Não. Harry Potter é mil vezes melhor do que... Agora aqui, ó. Eu tô com o Mestre Kami. Mestre Kami. O que que você acha aqui, ó? 100 mil pessoas te vendo aqui. E aí? O que você tem a dizer? Perfeito! Não tenho mais nada a falar. Não tenho mais nada a falar. Não tenho mais nada a falar.